Oi pessoal, estou aqui no Pão de Açúcar, um ponto turístico do Rio de Janeiro, um dos lugares mais lindos do Brasil. Nós subimos num bondinho, são dois estágios, é um lugar bem alto e eu tive uma experiência muito legal, que eu estava acompanhada com a pastora Aimê e ela tem medo de altura e depois que eu paguei o ticket que ela me comunicou isso, mas ela enfrentou, aproveitou o passeio e então eu quero lembrar para vocês, que está lá em 1º João, que o amor lança fora todo medo e quando o medo domina é porque realmente tem a ausência do amor, porque o amor traz segurança. Então não deixe o medo dominar você, não deixe o medo te impedir de ser feliz, de realizar coisas diferentes. O medo que paralisa é o medo que não vem de Deus. E você fazer as coisas realmente não significa que você precisa ficar totalmente sem medo. Eu lancei um livro recentemente, Não Temas, e um dos pensamentos desse livro é que coragem não é ausência de medo, mas é mesmo com medo, você enfrentar, você levantar, ser feliz, aproveitar todas as bênçãos que Deus tem para você, aproveitar a vida, não ter medo de ousar, não ter medo de sonhar, não ter medo de tentar, né? O não você já tem. Então não tenha medo de tentar. Começar um negócio próprio, uma nova faculdade, um novo relacionamento, realmente que você possa viver toda a sua plenitude, tudo aquilo que Deus tem preparado para você e o medo não vai te impedir mais. É isso aí, Deus te abençoe.